E justamente a seca na região norte trouxe à tona um tesouro histórico do país. Em Manaus, no sítio arqueológico Ponta das Lages, gravuras rupestres de 2 mil anos têm despertado a curiosidade dos pescadores e da população. E o IFAM vem atuando para preservar este patrimônio. Veja só. Um verdadeiro patrimônio cultural submerso nas águas do Rio Negro, no Amazonas, veio à tona com a seca severa que atingiu o rio. As gravuras encontradas nas rochas representam rostos humanos. Algumas parecem que estão até sorrindo. Essa arte rupestre foi feita 2 mil anos de idade por povos tradicionais que habitavam a região, segundo os pesquisadores. Peças de cerâmica também foram encontradas no local. E para evitar danos ou subtração dessa arte, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM faz fiscalização na área. O IFAM está enveredando esforços, junto com instituições parceiras, para ações de vistoria, fiscalização e também ações educativas para a sensibilização das comunidades locais. Então, com isso, está se formando uma rede entre o IFAM, governo do Estado, governo municipal, as polícias federal e as polícias locais, e também instituições científicas e organizações não governamentais que trabalham em prol da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Essa é a segunda vez que as gravuras do sítio arqueológico Ponta das Lagens podem ser vistas. A primeira foi em 2010, quando o último recorde da Baixa do Rio foi registrado. E agora, com a maior vazante, em 121 anos, as inscrições milenares voltam a ficar expostas. Além da fiscalização, outras providências estão sendo tomadas, inclusive a instalação de um grupo de trabalho para a gestão compartilhada do sítio. Os bens arqueológicos descobertos na Amazonas pertencem à União. Sendo assim, a legislação veda qualquer tipo de aproveitamento econômico, destruição e mutilação deles. De acordo com o IFAM, qualquer pesquisa com intervenção em um sítio arqueológico sem permissão do órgão é ilegal e caracteriza crime contra o patrimônio natural e cultural. As penas variam de um a três anos de prisão, além de multas. Ao verificar uma situação de um sítio arqueológico, não mexer, não entrar, apesar de ser super importante, suscitar muita curiosidade, mas o mais importante é que devido ao estado de vulnerabilidade, você tem que sempre procurar chamar algum especialista, alguém que possa lidar com essa situação da maneira adequada. Lembre-se, o patrimônio arqueológico é um patrimônio seu, meu, de todos nós. E preservá-lo é uma obrigação da gente.